Acredito que 2020 será o nosso principal ano, um ano de muito crescimento, muita luta. Nós conseguimos uma capacidade operacional e qualidade no serviço prestado gigantesco. Nossa equipe está preparada, nossa estrutura está preparada e nós estamos preparados para alçar voos maiores. Em 2021 vamos começar a expansão nacional com todos os clientes satisfeitos. Estando próximo e tendo prioridade tanto nos nossos funcionários como nos nossos clientes. Bom, 2020 para a gente é um ano muito especial. A gente adquiriu nossa sede nova, bem mais centralizada. Nós estamos fazendo 11 anos de história, história essa de sucesso. E que esse ano a gente também tenha a intenção de expandir o nosso know-how, a nossa marca, fortalecendo cada vez mais para todo o mercado nacional.